Agora vai, fio Dá um salve aí, Marcelo Dá um salve aí, rapaziada Olha o copiloto aí, olha a marcha, fio Hoje as entregas vão cantar, hein O tempo tá favorável, não tá até de berma, fio Vamos que vamos, vamos que vamos Tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Olha o estraladão aí, ó Deixa ele cantar Querê, dá tempo? Vamos que vamos, vamos que vamos Olha o trem ali, ó Olha a capa do vídeo aí, ó Saca, cachorro É uma marcha, rapaziada Só nos cantos de lombada Ó, molecada Do grau Pô, tem algum parafuso dentro de escapamento, mano Não é possível Uma barulheira Caralho, você viu aquele bagulho? O quê? Uma roda só, hein, o maluco, quer? Não vi não Tá, pega Depois vou ver no vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ela pode ser pra sair e trazer, depois daí ela pode ficar só. Tá bom, pode ser. Tá bom. Obrigado. Desculpa, já volta aí. Ah, melei, mano. Quer que eu vou no toque aí rapidão pra dar a gente ter marcha? Deixa eu ver se já não me ligaram aqui. Os cara tá aloprando. Os cara tá aloprando. Pronto. Vai pra ele. Marcha, filho. Vamos resolver essa lambança aqui de hoje. Vamos resolver essa lambança aqui. Eu entreguei uma sacola a mais pro cara, mano. Da mulher ali era duas sacolas, tio. Tava escrito, que nem, tava escrito assim, ó. Bacon e outro não sei o quê. Só que tipo, duas linhas. Só que a alça da sacola tava na frente. Eu achei que era um de cada. Dois lanches. Só que não. Era três de um e dois de outro. Cinco lanches. Aí eu entreguei uma sacola pra ele com três caixas. E ali só tinha duas. Nossa, Rabelay. Será que ele comeu? Ele não é louco. Se ele comeu, fodeu. Não vai se contar de você, né, não? Será, acho que não. Acho que não, mas Rabelay. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver a lambança. Marcha, rapaziada. Marcha. Eu já vou voltar lá agora, já. É, é a bateria, mano. Uma brecha. Fiz confusão, né? Eu fiz, cara. Ó, eu vim vestir. Não, beleza. Mas só troquei de sacola porque eu rasguei pra conferir. Não, beleza, de bom, mano. Tranquilo. Obrigado, hein. Falou. E aí, rapaziada. Dá só dois pra ele. É o quê? Dá só dois pra ele. É, e comeu um. Aí, rapaziada. Resolvemos a lambança aqui, ó. Gravando pra vocês aí, porque a câmera descarregou e já já vai desligar de novo. Chegou. Gravando ainda? Tá gravando ainda. Boa noite, moça. Ó, tá. Boa noite. Ó. É... 102,50, né? Tem um Guaraná também. Ó, pode tirar, hein, mano. Deixa eu passar primeiro aqui, eu já te entrego o refri. É débito ou crédito? É crédito. Ó. Aí, ó. Tu quer só vir? Tem que não. Ó, pode puxar. Obrigado, viu? Marcha, fi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos na co-pilotagem agora. Ó. Vamos na co-pilotagem aqui agora. Eu também imaginei que seria na lona esse barulho aí. Ó. Eu acho que é, ó. Ó, soltou. Tá vendo? Barulho chato da apega. É bem que é, bem fácil. É, então. Faz isso não, faz isso. É o quê? É frio? É, se na hora que passa da estação pra lá, o bagulho fica mó quente. Já pensou? Caralho. 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 Ainda bem que eu fui pra frente, senão eu ia voar. Caralho. Tá gravando aí? É, tá gravando Você viu a Hornet? Verdona? Dourada, não era? Acho que era verde, pô Acho que era 2012 verde Da hora E aí rapaziada, olha só Vamos fazer entrega hoje de garupa O Marcelo aqui, ó Tá sem churrasqueira aqui O bagulho tá mó liso, mano Aqui, ó Pode descer aí É baixa, filho Vamos fazer entrega É, tô segurando aqui O bagulho tá escorregando, mano Garupa Nutella Mano, é mais estranho andar de garupa Na sua própria moto, velho É, mano Que lona você foi? Lona? Acho que é diafrague, é Bem sei quem é A lubrificação do pedal Ficou boa Ó, foi chique, mano E a loja E o... E o... Tá porra É pra cá, ó O da frente O da frente? Mano, é uma pastilha azul Não sei que marca que é Hoje nós vamos de garupa vlog Pode ir reto aí, ó Segurar, mas então cai Aí você vai virar lá em cima, à esquerda Aqui, ó É, onde esse carro vai entrar aqui, ó Tá gravando já? Aí pode subir aí, ó Não, não calcurei Você é doido? Tá, pega Nossa, velho Eu fui com o pé aqui Pode ter esse aqui, ó Ai, caramba Nossa, essa parte tem que sair no vídeo Tá gravando Tá gravando Tá gravando Você é doido É nessa casa aqui, ó Nesse golzinho aí, ó Até decorei a casa já Cadê uma bica na sua mão, filho? Vai dar uma flor na mão Você é doido? Foi com os dois pés aí, não Puta que pés aí, tá gravando Vai sair do vídeo, tá gravando Opa, beleza? Boa noite Ó, tá na mão 35,50 pra 100 Isso Ó Valeu, mano Quer dar uma conferidinha aí? Tem um refri, né? A bolsa tá pesada Tô vendo que tá faltando Falou, valeu É nóis Vai no toque aí, filho Bora Tem que segurar, tio Não dá, mano Cê é louco É que cê é magrinho demais, tio Cê é doido Peraí, peraí Eita, pega Cê é reto É, pode ser Ô, vou pôr essa churrasqueira aqui de volta, mano E eu segurando Tô tudo no tela aqui, filho Ó o ajudante de hoje Nossa Nossa, viu, filho Tão um banco pra comprar um telário de novo Macho 66 Aqui, ó A outra é matagal A outra é matagal É o quê? O LED, né? Boa noite Boa noite Boa noite Tem mais aqui Tem uma fanta também, né? Ó Vou pegar o troco aqui Eu já te entrego Certo, cara Certo? Obrigado, viu Boa noite Obrigado O quê? É Então o ruim é de casa Você dentro de casa o bagulho é ruim Ô, que número aqui? É 153 o próximo Vai direto Vamos direto Vamos tentar ir nessa Acho que dá Deixa eu desligar aqui um pouco Ó o terrão E é bagunçado, ó 31 31 31 32 32 33, ó E todo mundo lá do outro, ó Aqui é foda, mano Eu acho que é ali pra baixo, ali, ó Aí, ó Vai achando que é fácil fazer entrega, ó Ó, 297, ó Do nada Do nada Deve ser pra cá, ó 153, ó Número 7, ó Deve ser com regada aqui 7, 2 20 Nossa Aqui, ó 153, ó Nossa, do nada Olha Pra virar a moto Já era o meu pretinho Aí, foi É o que? Olha o lanche Já saiu aí, ó Boa noite Não, não Chegamos agora, pô Trouxe É, 36, né Beleza, boa noite Aham Ó Pode segurar Quer salvia? Quero não Beleza, obrigado, hein Falou, boa noite Bom, peguei, peguei